E minha galera, como é que vocês estão? Galera, eu tô aqui do Parque Fernando Magalhães, né? Tentando mostrar pra vocês tudo do que acontece antes mesmo de começar a vaquejada, né? Existe uma grande preparação que muita gente não sabe, acha que a vaquejada é feita só do dia que começa não, galera. Tem uma programação muito grande de muitos dias antes e é o que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. Olha, só a pista sendo aguada. Você lembra daquele vídeo que eu mostrei pra vocês os pilotos, né? Os gestores, tudo lá preparado pra aguar a pista e agora eles começam a ser a funcional. Tem algum piloto no meio da pista e ao redor da pista, né? De um lado e do outro da pista existem os astores jogando água, jogando aquela aguinha fina. Isso aqui é agoa mole, não faz força dentro da pista, né? É aquela aguinha fina sendo aguada aí. Foi ligada agora de tardezinha e vai ficar até uma certa hora da noite pra amanhã ser bem encharcadinha. Galera, essa pista é muito pesada, é uma areia muito fina, parece areia de praia, muito fina mesmo. Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Olha que os caras estão terminando aqui, coisa linda, galera. Olha que tá ficando. Rapaz, bonito de se ver mesmo, tá? Os caras estão trabalhando ali, tá ficando lindo mesmo aqui, ó. O pessoal poder tirar foto num canto bem bonito, né? Acho que é pé de palmeira, né galera? Isso aqui. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho, hein? Os astores jogando água aí bem fininho, ó. Olha só as imagens, galera, ó. Isso aqui é agoa, deixa a pista encharcada. Não faz lama, né? Que agoa por igual a resta do solo, como tá lindo. É, galera, isso aqui é os bastidores e tudo que acontece por trás das grandes vaquejadas do Brasil, né? Não precisa carro-pipa, tá agoando não, nem ninguém com a mangueira não, galera. Quando termina não, tá? Quando liga o jaltor aqui e os pilotos, a água vai agoando por geral, de um lado e do outro da pista. Tem uns no meio que estão girando e esses aqui vão... Olha só a pressão da água, tem uma pressão forte, viu? Tá agoando mesmo. E a boiada... Galera, eu vou mostrar um pouco pra vocês também. Essa boiada que tava passando na pista é a boiada da categoria feminina, tá? Como eu falei pra vocês que as boiadas aqui eram selecionadas. Tem boiada pra aspirante, tem boiada profissional, tem boiada pra categoria aspirante e amador, tem boiada pra categoria feminina, tem boiada pra categoria dermer. Então aqui... Tudo é padronizada. Cada categoria aí vai ter sua boiada, né? É só o aspirante, o aspirante master e derby, aspirante, amador e derby que correm junto. Mas o profissional é uma boiada, o derby é outra boiada, o aspirante outra boiada, a categoria feminina é outra boiada e as disputas é só nos pretinhos, viu? Lembrar pra vocês aí que aqui a disputa vai ser só na boiada preta. São 250 boi separado, pretinho, pra vocês ver o show que vai ser disputa. Olha só como é bonito, galera. O lençol de água, né? O sol fazendo o resto. Vamos ali agora que eu vou mostrar pra vocês de perdinho a boiada da categoria feminina. Olha só a boiada. É uma boiada mais descarnada, uma boiada menor, né? Uma boiada bem menor, uma boiada selecionada também pra categoria feminina, né? Como a premiação da categoria feminina aqui, galera, é 50 mil, tá? Categoria feminina nunca vista. A maior premiação, tá? A maior premiação é aqui em Piracuruca pra categoria feminina. Aqui vocês vão ver uma disputa linda, bonita e eu vou estar por aqui dando o meu melhor trazendo esses vídeos pra vocês dos bastidores de tudo que vai acontecer também na disputa da categoria feminina. Essa é a boiada que foi selecionada a dedo, uma boiada toda de padrão pra categoria feminina. Então você que não veio aqui ainda, prepare, venha pra cá, venha correr a melhor boiada do Brasil selecionada a dedo com a maior premiação de à vista aqui no do campeonato Beto e Portal em todo o Brasil. É a maior premiação pra categoria feminina. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus aqui nos permitir.